Música Afronautas, boa tarde, boa noite, para quem já estiver aí, a noite já estiver descido sobre parte dos territórios do planeta. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do pensar africanamente, essa nossa ferramenta de comunicação e de luta, de afirmação da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições e ancestralidade. Hoje de volta, coluna de Bethânia Ramos Schroeder, que lá, vocês sabem que ela faz a coluna lá da Alemanha, o tema hoje, corpos afro-diaspóricos e a ressignificação das fronteiras. Antes de trazer para a sala, Bethânia, convidada e convidados, deixa já cumprimentar o pessoal que está por aí, convocando desde já a todas vocês, todos vocês, a disseminar o link, a arrastar geral para cá, para acompanhar esse diálogo tão rico e tão importante que teremos hoje aqui no Pensar Africanamente. Lerê Virginia nos acompanha da Itália, já está aí. Ela chegou cumprimentando as pessoas que passaram mais cedo para deixar seu recadinho, porque o YouTube apaga o recadinho, mas o algoritmo considera como pauta de interesse. Então, ela chegou cumprimentando o João do Corujão, a Sirius Oliveira, vamos aqui lombar, o Adriano Coutinho, aguardando por mais um Pensar Africanamente. A Sirius, oi, pessoal, estamos aqui na espera. Abraço da Lerê Virginia e Adriano Coutinho. Hoje, na moderação do chat, está Marina Niambi. Muito obrigada, Marina, por estar conosco. Vocês já sabem que ela dialoga com vocês aí no chat. E caso vocês tenham perguntas, podem colocar suas perguntas, que ela nos ajuda a não perder essas perguntas na dinâmica. Ela vai retirando e colocando para a gente aqui no privado. Tatiana Vonsic, boa tarde. Juliana Mara. Juliana Mara Varja. Isso é o nosso convidado já trazendo pessoas da família para cá. Muito bom, muito bem. Sara Marciano, ela que nos acompanha de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Olha, pessoal do Brasil, me lê aí. Boa tarde, Ado Poesio, Vani, eu que agradeço. Rodrigo Ogunza, boa tarde, meus caros. O Pevo Samuel, João, boa tarde. Gabriel Salomão no Camba. É o seguinte, gente, nós estamos transmitindo agora em mais espaços. Nós estamos aqui no YouTube, nós estamos no Facebook em três páginas. na página do Pensar Africanamente, na página Áfricas, do nosso querido Osto Andrade, que tem o portal Áfricas. E na página da Tânia de Carvalho, a mana Tânia de Carvalho, de Angola, que tem o programa Soluções, que é parceiro nosso aqui no Pensar Africanamente. E, novidade, estamos transmitindo também no Twitter do Pensar Africanamente. Nós vamos ampliando os nossos espaços de disseminação de conteúdo. Então, hoje a gente já está em três páginas do Facebook, estamos no Twitter, além aqui do YouTube. O Rodrigo Ogunza dizendo obrigada, tem uma ótima tarde de trabalho aqui na moderação. Ele está cumprimentando a Marina Nhambe, Mega Mesquita, Ju, está boa essa audiência, gente, mas a gente melhora compartilhando. Você está no Facebook? Compartilhe aí no seu Facebook. Marca as pessoas que você sabe que gostariam de estar aqui. Elas seguem vocês porque confiam. Vão saber que vocês estão aqui e virão também. Você está no YouTube? Pega o link do YouTube, coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que as pessoas saibam que o Pensar Africanamente já está ao vivo. Deixa puxar para a sala a nossa colunista. Convidada, convidado, e ainda falta um convidado que está com probleminha na internet, mas daqui a pouco ele está aí também conosco. Eu vou tirar aqui o banner da sala, Corpos Afrodiaspóricos e a Ressignificação das Fronteiras. Vocês já sabem qual é o tema, eu tiro para que nós tenhamos mais espaço aqui na sala de transmissão. A Sirius dizendo que a nossa escritora, Cidinha da Silva, vai estar no Conversa com o Escritor, canal do professor Marcelo Batalha, na segunda-feira, às 19 horas. Assim nós vamos compartilhando aí outros canais afins, outras ferramentas de comunicação afins, e vamos fortalecendo. O Pensar Africanamente está ao vivo só terça, quinta às 19 horas, sábado às 15 horas. Nos demais horários que vocês estão aqui conosco, olha aí um convite importante. Cidinha da Silva na Conversa com o Escritor, canal do professor Marcelo Batalha, segunda-feira às 19 horas. E aí vocês prestigiam a nossa querida Cidinha e o professor Marcelo Batalha também. Muito bom. Eu vou fazer aquela apresentação formal dos nossos convidados, da nossa convidada, da nossa colunista, que vocês já conhecem, Betânia, né, gente? Betânia Ramos, gerê-der, socióloga, ativista dos direitos humanos. Viva em Frankfurt e trabalha nas áreas de formação política para mulheres migrantizadas e racializadas. Trabalha também com antirracismo, participação política e assessoria organizacional. E ela também é colunista da revista Carta Capital. A Bárbara Lucy Carvalho, atriz, gestora cultural, docente em teatro e dança, diretora artística do Festival Internacional de Mulheres no Teatro em Frankfurt & Main, na Alemanha. É uma artista multifacetada que trabalha no Grupo de Teatro Internacional, cujo nome eu não me atrevo a ler, mas tudo bem, depois ela coloca para vocês. É mestranda em coreografia e performance no Instituto de Estudos Teatrais Aplicados da Universidade... Olha aí, gente, nome alemão. Eu devia treinar isso antes, né? Não treinei, deixo para ela. Na Alemanha, desenvolve projetos pedagógicos e artísticos com dança afro-brasileira e contemporânea, performance e teatro físico. Coordena dois projetos internacionais pelo Programa Europeu Éramos Mais. E na Bahia, ela atua como produtora e coordenadora pedagógica de dois projetos, Baixo Sul em Sena e Escuna Criativa. O Alex André Vagem, sociólogo, doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp, bacharel em Ciências Sociais pela PUC, diplomado sobre direitos refugiados por um instituto na Itália. é membro do Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, é assessor da Comissão de Direitos Humanos, Migrantes e Combate à Xenofobia de São Paulo. Há 20 anos atua junto aos imigrantes e refugiados africanos em São Paulo. Falta um dos nossos convidados, eu vou esperá-lo entrar para fazer a apresentação dele. Ele já entrou duas vezes e teve problema com a internet. Estamos aqui firmes na torcida para que ele consiga entrar e firmar, porque aqui é assim, tentam nos derrubar, mas a gente levanta rapidinho e volta. Saúde, Black, que bom que você está aí conosco. Ed Andrade, oi, vamos pensar africanamente, Ubuntu. O Mestre Silva, sempre está aqui conosco, Mestre Silva, gratidão. Momentos ímpares para nos nutrirmos de conhecimentos potentes. A derrenita. Muito bom. Está no Facebook? Compartilhe no seu Facebook. Está aqui no YouTube? Pega o link aqui no YouTube e dissemina geral. A audiência está boa, mas pode melhorar ainda mais. Repetindo, nós estamos em três páginas no Facebook, além daquilo do YouTube. Na página Áfricas, do portal Áfricas. Na página Tânia de Carvalho, da mana Tânia de Carvalho de Angola, do programa Soluções. E estamos também na página Pensar Africanamente. Estamos no YouTube, no perfil do Pensar... Óbvio, gente, que nós estamos no YouTube, né? Eu ia falar no Twitter. Estamos no Twitter, no perfil do Pensar Africanamente, além de estarmos aqui no YouTube também. Então, você pode compartilhar, disseminar que as pessoas vão chegando aí. Antes de passar para a Betânia fazer aquela introdução do que vem hoje, deixa eu puxar um vídeo aqui para vocês, que a Betânia pediu para a gente projetar. Lembrando que ontem foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos, ela teve essa ideia de trazer esse vídeo que está no portal Cultine, do nosso parceiro, plataforma Cultine, que hoje já é TV, né? Já foi transformada numa TV em ambiente virtual. Então, fortalecendo aí também nosso parceiro Dofiló e seu rico acervo, talvez seja um dos maiores acervos que tem envolvendo as questões da população negra no Brasil, nas diásporas, em África. Então, a gente, é claro, sempre que podemos, sempre que precisamos, recorremos ao acervo de Dom Filó. Vamos começando, então, com este vídeo. Lançamento do SOS Racismo, Direitos Humanos e Civis, do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCM-DHC. 10 de dezembro de 1987, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. São as sete cores do arco-íris que compõem o universo cromático de nosso universo. Juntas, elas nos trazem o brilho do sol. Preto, branco, amarelo, baixo, gordo, japonês, zulu, catomplicista, motorista, canhoto e tudo mais são expressões físicas, culturais, religiosas, sociais, econômicas, sexuais e territoriais, desta gente que forma a nossa sociedade. A eliminação ou discriminação de quem quer que seja apaga um pouco do brilho de vida que recebemos quando nascemos. Se você participa dessa opinião e comunga com a ideia de encarar de frente as discriminações em nosso país, chegue-se a nós. Vamos caminhar juntos no resgate da verdadeira parte cultural do nosso povo, de nosso país. A cor de sua pele, o seu sexo, a sua profissão, a sua diferença, o seu defeito físico, frequentar a geral na torcida do seu clube, conseguir um emprego, ser garção, arranjar um táxi, ser garota de propaganda, andar de metrô, ter seus filhos de volta da escola, receber beijos de seus parentes ou dos parentes de quem você gosta, pode estar definido pela tua aparência neste país. Sua expressão de nascença, seu jeito de ser ou opção de vida podem ao mesmo tempo significar as chaves do paraíso ou as trancas do inferno. Tudo depende de você saber com quem está falando. vivemos com a ameaça de sermos considerados cidadãos de segunda classe. Nada mais é que a necessidade de si. Eu sei que vocês querem assistir todos. Nós trouxemos esse primeiro trecho que está o nosso queridíssimo Romão, que a Bethânia vai falar já já. Agora, se vocês quiserem... Isso é um documento histórico, gente. É um vídeo antigo, vocês veem pela qualidade das... Mas o conteúdo é atualíssimo. E Marinha Neambi já compartilhou com vocês aqui no YouTube, no chat do YouTube, o link para assistirem completo o material. Bethânia, querida, bem-vinda de volta. É contigo. Muito boa noite, minha irmã. Muito boa noite, queridos afronautas. Gente querida, peço a bênção aqui. Bênção a Exu, sim. Pai da fala dos caminhos. Pai da festa, que nos tira das encruzilhadas, que nos renova. Peço bênção aos meus mais velhos. Bênção aos mais novos. Que bom, gente. Trouxe essa fala de Romão nesse nosso último... Pensar... Na nossa última coluna, edição oitava da coluna Tecendo Diálogos e Negritude, Diáspora e Migração, a última do ano. E trouxe essa fala de Romão porque ontem celebramos, ou rememoramos, né, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E Romão, uma figura muito importante, pessoalmente, porque, além de ter sido uma grande liderança do movimento negro brasileiro, conterrâneo de tanta gente querida, e que dos nossos mais velhos, que abriram caminhos, e que estão, né, porque muitos estão, continuam vivos fortemente, nos fortalecendo, nos ajudando a lembrar o passado, os caminhos que percorreram. E hoje eu recebi esse vídeo de Ortrum, que foi a companheira de Romão, né, Romão faleceu há três anos atrás, e Romão esteve exilado na Alemanha. E eu conheci Romão em Hamburgo. Então, durante dois anos, o meu período da faculdade, na Universidade de Hamburgo, foi o período em que eu tive essa convivência com o Romão. Então, foi uma pessoa muito importante pra mim, uma ativista de direitos humanos, e desse exílio, ele teve essa grande capacidade também de se mobilizar, desde a diáspora, fazendo da diáspora, trazendo pra diáspora, né, pra Hamburgo, pra aquela cidade fria, do norte da Alemanha, trazendo esse calor e essa vivência também dele, como uma grande liderança que foi do movimento negro brasileiro, um dos grandes pioneiros do movimento brasileiro também, que tem uma contribuição histórica, e trazer, Romão, a sua fala, é trazer a sua presença ancestral pra esse território nosso aqui da coluna, que é também esse território dos nossos mais velhos, da nossa ancestralidade, onde ela encontra aqui nesse lugar a fala e presença também. Especialmente nesse dia como a irmã Silvani nos traz a atualidade da sua fala, né, nossa luta por direitos humanos continua a ser, a princípio, essa luta por humanização, né, a universalização dos direitos humanos não aconteceu, né, e a nossa luta é por esse reconhecimento, e nós estamos aí assumindo essa humanidade ao criarmos os nossos espaços, ao criarmos as nossas falas, e um espaço afrodiaspórico como esse é um espaço também de reumanização, é um espaço desse de mostrarmos quem somos e fazermos quem somos a partir do espírito dos quilombos, a partir do espírito da força que nos carrega e que nos traz até aqui quebrando fronteiras. E é isso, gente, é uma alegria muito grande estar com vocês, estou muito feliz, assim, por mais um episódio da nossa coluna. Essa coluna é muito especial hoje também porque ela nasce de uma série de impressões, que eu vou falar já já por quê, mas antes de mais nada eu quero agradecer, especialmente a Silvani, e o Babá Paulo e Fatide, por continuarem a me dar essa confiança para conduzir essa coluna e me acolherem de forma tão bonita a essa família querida que é o Pensar Africanamente, e continuo a agradecer muitíssimo por essa grande oportunidade de dar a minha contribuição, esse projeto ancestral firme, tão necessário e generoso que é o Pensar Africanamente, né, se a gente pensa, a gente organiza conhecimento aqui, não estamos mercantilizando esse conhecimento em plataformas de formação, está aí gratuito, assim como o CUT, né, assim como o Portal Galedés, assim como os historiadores negros, com esse compromisso com o nosso povo, né, que não tem acesso muitas vezes a ter a formação e estamos oferecendo aqui a formação. Isso nos traz esse sentido, né, nós como colunistas do canal, da qualidade, né, do conteúdo, de ter esse, por conta desse compromisso com a nossa comunidade, trazer as narrativas da nossa comunidade, da nossa comunidade com a qualidade de vida, né, também, para que isso também seja como referência, né, para aquelas pessoas, para essas gerações futuras, para saberem o que é que está sendo, o que é que está sendo vivido, o que é que está sendo produzido, quem são as pessoas, que rostos são esses. E nesse sentido, quero agradecer muito a Silvani e o Baba Paulo e Fatidê por toda, por essa generosidade que é o canal Pensar Africanamente e agradecer a equipe editorial por todo o trabalho de bastidores, né, a gente trabalha muito, com muita gente envolvida para um evento como esse e agradecer imensamente toda a dedicação, desde os cards até a comunicação, e a querida irmã Silvani, que conduz isso com uma leveza, com carinho, com uma dedicação, que só faz com que a gente tenha mais e mais esse desejo e compromisso de se manter nesse projeto tão bonito, né. E aí quero agradecer também aos afronatos, a todas as pessoas que partilharam, né, partilharam conosco esse, divulgaram, que divulgaram a nossa coluna, que estiveram conosco e nas redes sociais bombaram, especialmente as queridas companheiras da Encrespa Geral Londres, da Frente Preta, tem um engajamento muito forte das companheiras irmãs, os antirracistas pelo mundo, então, assim, muita gente querida, a Rejane querida, que é uma grande presença, então, tenho que agradecer muitíssimo, e a cada um de vocês, né, gente, nós temos a Lerê Virginia, temos Sirius, gente que está aí, que faz como uma vontade política de dar sustentação a esse projeto a partir dessa difusão, né, como a Silvani fala, né, a gente driblando esses algoritmos racistas, a partir dessas estratégias, né, a gente entendendo como é que funciona isso e driblando esses algoritmos racistas para nos fazermos presentes. E por último, quero agradecer imensamente aos meus convidados de hoje, né, e muito lindo a generosidade de vocês de terem aceito, assim, de cara, né, desde primeira, atender ao nosso convite, uma alegria imensa, vocês são muito necessários e vocês sabem a grande contribuição que isso representa para o fortalecimento do nosso canal. Então, toda a minha gratidão, né, Bárbara Lúcio, minha companheira daqui de Frankfurt, querida, amiga, irmã, né, o Alex Vargem, pela sua presença e ter me sensibilizado com o seu trabalho, com a sua entrevista na Folha de São Paulo, e o Enoch, é placido, que é, que ainda não está, né, a gente não conseguiu encontrá-lo, mas que é uma articulação à nossa rede haitiana, nós temos aí as nossas conexões Brasil-Alemanha, transcontinental, né, vamos dizer assim, a nossa conexão transcontinental com o Haiti, e graças ao querido sociólogo Franz Rousseau, que também já esteve conosco aqui no nosso canal, a gente já convidei a ele para fazer o lançamento do seu livro, o Paradoxo Haitiano, para a gente fazer aqui na coluna também o lançamento do seu livro, mas ele está sempre muito ocupado, mas a gente não perdeu de vista. E muito obrigada, então, e vou falar para vocês só agora nesses últimos dois minutinhos sobre o que nós, o que eu pensei nessa, para essa, para essa coluna do dia de hoje. Ela tem, ela nasce, como eu já falei, dessa necessidade de refletir, que a gente até, desde o início do ano até agora, trabalhou, e a primeira coluna nossa, nesse espírito de rememorar, de refletir sobre o caminho que a gente percorreu, foi muito importante a primeira coluna com a presença do professor Anderson Josep, que introduziu os conceitos principais dessa coluna, o tema de migração, manegritude, e nos presenteou de forma muito, muito generosa, muito querida, o seu conceito, né, ao cunhar no nosso canal o conceito de negrização das migrações a partir do seu trabalho de pesquisa. Isso foi de uma importância muito, muito grande para nós, histórica. A presença de Dai Sombra, que inclusive hoje, gente, é o lançamento do livro de poesia de Dai Sombra. Dai é uma grande, uma pessoa muito querida, e o seu livro Manifestar, inclusive aproveito aqui para fazer uma divulgaçãozinha do trabalho dela, ela teve também, ela foi uma das pioneiras que apresenta essa coluna, uma grande produtora, capoeirista, que vive em Madrid, lançando hoje o seu primeiro livro, e-book, né, pela Amazon Brasil e Espanha, já está disponível, lançado hoje. Então, para quem quer conhecer a Dai Sombra, que esteve conosco, né, teve uma fala muito potente também no nosso primeiro episódio, então, assim, procure o livro Manifestar, né, que é um livro de poesias da Dai Sombra, que com certeza a gente vai convidar ela aqui no ano que vem para lançar também o livro, né. E, entre outras questões que, para mim, foi muito importante nesses últimos temas que são importantes de trazer, especialmente o tema das fronteiras, né, e o tema, tanto as fronteiras simbólicas como as fronteiras físicas, então, como é que esse, essas fronteiras que existem, nós, enquanto migrantizados, né, que saímos dos nossos territórios na condição de imigrante, né, essa é a categoria usada, então, o que é que acontece, né, nesses lugares, quando nós assumimos esses corpos afrodiaspóricos, né, e, para finalizar, vou ler aqui a sinopse do que eu pensei, e aí vocês vão entender um pouquinho o que está por trás desse, dessa, também, o que, a elaboração para esse encontro de hoje. Então, nesse oitavo episódio e último do ano de 2021, teremos um encontro com convidadas e convidadas, cujos projetos de pesquisa, ativismo e arte estão voltados para o fenômeno do cotidiano, da presença dos corpos negros migrantizados, seus lugares, tensões provocadas, desafios e transformações. E, para refletir sobre essa questão, rememoramos a presença do professor Anderson Josep, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que inaugurou a nossa coluna ao cunhar o termo negrização das migrações. Numa das passagens da sua fala, o professor explica sobre os efeitos das mudanças político-institucionais com a presença de corpos negros migrantizados na América Latina, quando descreve, abre aspas, assim como os migrantes haitianos, a chegada massiva de migrantes negros obriga estados nacionais a reformular as suas políticas discriminatórias que perduraram cinco ou dez anos atrás, como é o caso, por exemplo, do Brasil, que em maio de 2017 foi publicada a nova lei migratória. Também em vários países da América do Sul, as políticas migratórias nessa última década sofreram mudanças drásticas, que é o caso da Argentina, do Uruguai e do Chile. Tais mudanças foram, em boa parte, protagonizadas pelos modos de organização social e política das pessoas migrantes. E essas pessoas migrantes, na sua maioria, vindos do Haiti, da República Dominicana, de Cuba e de vários países africanos. E na sua totalidade, tratam-se de migrantes negros. E esses migrantes contribuíram e continuam a contribuir para tensionar as políticas segregacionistas, para criticar o discurso de securitização das fronteiras, para reivindicar o ser negro migrante no mundo, o que remete a uma história transcontinental. E antes de tudo, o que remete à África, que foi a fonte de uma diáspora surgida através do mundo. A negrização das migrações, concluindo, diz respeito às experiências migratórias, enquanto sujeitos negros de direitos. Então, essas foram as palavras partilhadas pelo professor Anderson Josep, vocês podem ver aí o vídeo, já está partilhado aí no nosso chat, que motivou esse encontro a ler a entrevista do Alex Vagem na Folha de São Paulo, que foi extremamente importante, ele vai falar a respeito disso, falando sobre como o Brasil seleciona esse acolhimento, quando se trata dos migrantes ou expatriados, há uma hierarquização de falas e de lugares, entre expatriados brancos, europeus e homens, especialmente homens negros. E aí nós temos aqui a Bárbara também, que esse ano tive a oportunidade de trabalhar, participar de uma oficina sobre os corpos afrodiaspóricos, ela como bailarina, ela como performer, como artista e pensadora também. Foi uma experiência muito rica nesse território aqui, sentir esse corpo afrodiaspórico, e sentir no corpo a memória viva, que carrega o nosso corpo, quando ele entra em movimento. E o Enoque é essa tentativa de trazer concretamente esse homem, esse lugar, de quem são essas pessoas, o que elas provocam, dependendo dos estados onde estão. Então, eu encerro por aqui, e quero agradecer imensamente, mais uma vez, a presença de todos, a nossa audiência, e fico muito feliz, especialmente, em ouvir vocês agora. Mas antes disso, eu não sei, tem um vídeo que eu acho muito interessante, que eu gostaria de antes de dois minutinhos, que a gente vai passar para vocês sentirem um pouco como é essa percepção de negros imigrantes no Brasil, um grupo de três angolanos jovens no Brasil, e como eles, de uma forma bastante irônica e bem autoafirmada, como eles falam a percepção dos brasileiros, e como eles os brasileiros os colocam, em que lugar os brasileiros colocam eles. É isso aí, então. Com você a palavra. Obrigada, Bethânia. Muito obrigada. Dizer que você trouxe uma perspectiva exatamente do que foi pensado quando você criou Pensar Africanamente. Um espaço de disseminação de conteúdo, de compartilhamento de conteúdos, e a generosidade é das pessoas que vêm e compartilham suas vivências, compartilham suas pesquisas, compartilham a sua própria vida, e eu só posso agradecer imensamente. O Enoch, eu mandei mensagem para ele, ele realmente está com dificuldade para conexão, para se conectar, eu não sei se você quer tentar também falar com ele, ele me disse que não está conseguindo realmente. Eu vou postar o vídeo aqui. Eu assisti um pedacinho dele, vou assistir o restante agora com vocês. É uma perspectiva divertida, mas ao mesmo tempo dá uma dimensão de como o racismo opera às vezes em situações que muitas pessoas nem percebem. Deixa eu puxar aqui o vídeo para vocês. Você já foi imigrante em outro país, é esse? Não, tem árvores, a gente vive em cima... Lá também tem prédio? Não, tem árvores, a gente vive em cima das árvores. Lá também tem carro? Não, a gente anda em cima dos bolos. E é umas coisas assim que... Quando você é preto, imigrante, não tem como. Não, não tem como. Você vai passando numa calçada, um branco tem a vista lá do outro lado e automaticamente muda de calçada. Senta no ônibus e você... O lugar do ônibus, você senta. Normalmente são duas cadeiras. A tua vai ser a última a ser ocupada. Se for ocupada, as pessoas ainda não saíram do aparteiro. Tem uns que querem aprender, estão ali para escutar. Não, não preciso aprender. Mas uns vêm para ignorar. Você está na fila do banco, uma livraria... E aí? Verrila é boa, né? Mas como é que você fala? Não, eu também fomos colônia em português. Ah, você é pretinho? Porra, o que isso tem a ver? E quando eu cheguei aqui, eu disse... Pô, eu estou em lona. Só que aqui é um pouco organizado. Eu não sabia dele. A maior diferença entre Angola e Brasília é que existe um preparo para o angolano perceber o Brasil. Mas não existe um preparo para o brasileiro entender o angolano. É como tudo. Tem o lado bom e tem o lado ruim. É, tem o nosso instituto. É predominante ruim. Não dá para ser fácil. E muitas pessoas podem perguntar... Não, isso é o ruim. Então por que você está aqui? Vocês já ouviram falar do mal necessário? Muita gente até pensa aqui. Nós viemos. Muitos vieram para ficar. Mas isso também é um erro. As pessoas têm sonhos. Muitas vezes para atingir todos os sonhos. O seu espaço geográfico chega a ser um limite. Eu vejo tanto brasileiro falar mais de imigrantes. Esses caras, blá, blá, blá. Eu vejo muito outros. Mas o cara que está libertado, está libertado, é o imigrante. E muitos desses eles sabem. Não sei se é burrito, se é corrupção. Eu vou dizer, eu vejo isso uma absurda. Aprender a viver nas mais diversas situações. Eu acredito que todo ser humano, uma vez na vida, a gente deveria experimentar ser estrangeiro. Você aprende realmente o que a vida significa. É nojo. Esse daqui é o suporte. O que é o que é? Eu sempre digo, Bethânia, que os nossos irmãos e irmãs que vêm da África, vêm do Haiti, às vezes, eles têm uma visão do Brasil e, quando eles chegam aqui, não sabem que esse é um país que mata negros, que mata negras. Esse é um país cujo racismo é estruturado no sentido de eliminar corpos de pessoas negras, eliminar cultura negra. E, às vezes, a visão que você tem lá, às vezes, passada até por novelas globais, dependendo do lugar, as pessoas têm uma outra visão e, quando chegam aqui, às vezes, são surpreendidas pela violência que incide sobre a população negra nesse país. Muito bem. Bárbara, você também tem um vídeo, eu vou projetar já já seu vídeo, antes de te passar a fala. Deixa eu só dar uma olhada aqui no pessoal que chegou aí, quem chegou depois, já sabe, né? Nosso material fica gravado, à disposição. Perdeu a fala introdutória, perdeu os primeiros vídeos, perdeu a fala de Betânia? Depois você assiste, porque vai estar aí gravado e à sua disposição. Quem quiser rever esse vídeo que nós acabamos de projetar, a Marina está compartilhando aí também no chat do YouTube. Você já foi migrante em outro país? É de um quadro que se chama Quebrando o Tabu, não é isso, Betânia, pelo que você me disse? Isso, exatamente. É um site, né? É um site que eles fazem documentações muito interessantes. Inclusive, tem uma outra sobre mulheres migrantes, que eu vou exibir num outro momento, quando a gente for falar sobre o tema de mulher. Olha só, a Isabel Reis concordando com as colocações que eu coloquei. A Ida Maria dizendo, aqui na Europa não é muito diferente não, viu? A única diferença, eu acho que quando o rapaz diz assim, que ser migrante e negro, eles mudam de calçada. Eles mudam de calçada para negros não migrantes também. Então, a princípio, eles já olham e o olhar já está direcionado. Deixa eu ver. Bom, várias pessoas chegaram aí depois. Eu fico super feliz, agradeço desde já. Igreja em Japão, Marcos Pereira, a queridíssima Leda Maria Ornelas, ela disse gratidância, é que ela trabalha com dança, achei lindo a forma como ela colocou, gratidância. E ela dizendo, pensar africanamente é uma das ações que nos faz seguir, estarmos de pé. Temas importantes e necessários. Referência para as próximas gerações. Muito bom. Deixa eu puxar o vídeo da Bárbara aqui. É um vídeozinho curto, para vocês terem noção do trabalho que ela desenvolve. Deixa eu puxar aqui. Enquanto isso, vocês que ainda não deram seu like, seu positivo, já façam isso, por favor. Quando vocês interagem, vocês ajudam a aumentar a visibilidade do tema. Então, por gentileza, ainda não deu seu like, seu positivo, faça isso. Vamos compartilhar aqui. Então, o vídeo... Aumentando a tela... Aumentando a tela... Aumentando a tela... Aumentando a tela... Amém. Amém. Muito bem. Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. A Baísa em Landu dizendo uau, uau. E aí, antes de passar, Bárbara, eu quero... A Derenita, eu imagino que ela não seja brasileira, ela disse que vai estar em breve estudando na PUC-Rio. E ela disse o seguinte, ontem fui em uma loja comprar tecidos, compra razoável, quando estava pagando a vendedora atrás de mim, olhando o que eu estava fazendo, foi muito constrangedor. Assim somos tratados no Brasil. Essa pátria não é mãe gentil para nós, por isso o hino nacional não diz muito a respeito a nós. Por favor, Bárbara, seja muito bem-vinda, querida, a palavra é sua. Olá, fronautas, a todos, todos, todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o meu trabalho, minha história. Espero que vocês possam estar me ouvindo bem. Obrigada, Bethânia, pelo convite, Silvani. Estamos ouvindo bem. Ótimo. Alex, é um momento para mim também muito histórico, porque eu já vivo na Alemanha há 12 anos, e geralmente, quando eu falo com o meu trabalho, sobre o meu trabalho, e quando eu estou em contextos artísticos, políticos e sociais aqui, eu estou sempre falando em inglês ou em alemão, e para mim o fato de estar falando em português significa muito. E eu estou até emocionada, porque realmente é um momento para mim que cada vez mais eu estou pensando como é importante compartilhar o que eu estou fazendo aqui na Alemanha, né? Eu vivo em Frankfurt, e já tenho mais ou menos sete anos desses 12, que eu passei a pesquisar intensivamente sobre o corpo negro, né? Sobre a dança negra, dança afro, dança afro-brasileira. Eu fui inicialmente provocada por colegas do grupo que eu faço parte, que é assim bonito que eu falo, é o Antagon Theater Action, em Frankfurt. Nós somos uma comunidade, um coletivo, vivemos juntos e trabalhamos juntos aqui. E fui provocada por uma colega bailarina da Finlândia, que foi para o Brasil, e foi fazer um curso de dança afro com o Augusto Molu, hoje falecido, que Oxalau tenha, Ogum, Baluaê, e quando ela voltou, ela começou a compartilhar o que ela tinha aprendido, porque o nosso grupo também trabalha a partir desse ponto de vista, de aprender diferentes formas de dança, de teatro, através de outras culturas. Eu me senti muito provocada vindo de Salvador, né? Eu sou licenciada em teatro pela Universidade Federal da Bahia, e a cultura negra, a dança sempre teve dentro de mim, e eu pensei, é verdade, isso é algo que é tratado e que eu me vejo de um ponto de vista pessoal. Eu nunca pensei em fazer uma oficina ou compartilhar isso com os meus colegas, e a minha colega europeia da Finlândia vai para o Brasil e faz essa proposta. O que está acontecendo? Porque esse pensamento, essa ideia não chegou antes de mim, né? Então, eu me questionei e diretamente comecei a fazer uma oficina de dança, na verdade começou com samba, depois a gente tratou de ir aprofundando aos poucos os sambas afro-brasileiros, né? A minha preocupação sempre é de trabalhar com a cultura afro-brasileira de uma forma que não passe pela comodificação, né? Sobretudo no meio artístico. Então, a minha forma de trabalhar com a dança e com o teatro físico, trazendo a cultura afro-brasileira, sempre foi também uma estratégia de combater o racismo, né? Enquanto eu estou falando da dança, dos movimentos, estou colocando a música, eu estou trazendo essa cultura e também não somente o movimento, né? Que aqui fora do Brasil, essa ideia da mulher brasileira, né? Acho que no Brasil também, né? Mas, sobretudo, a mulher brasileira que samba, que trabalha com o corpo, que é sexualizada, objetificada, é bem intenso. Então, quando você se propõe como mulher baiana, né? De Salvador, a trabalhar com essa estética, com essa história, né? Que eu digo dança e história, tem muitos desafios aí, né? Sobretudo para mim, eu venho da periferia de Salvador, do bairro de Perovaz, né? Uma família matriarca, com muitas dificuldades, eu me formei, me graduei e a vinda para a Alemanha também, essa trajetória, essa diáspora, né? Ela começou de uma forma muito conturbada, porque minha família, ela não aceitou essa decisão, né? Minha família teve alguma resistência, né? Claro, com todos o que poderia acontecer nesse trajeto e chegar aqui, começar do zero, né? Betânia sabe disso, aprender uma nova língua, se adaptar, né? De redescobrir como uma pessoa negra, né? Foi um processo, e ainda é, contínuo, de desafios, de lutas íntimas e coletivas. O que eu vejo mais e mais, e as minhas reflexões em torno do que significa esse corpo negro na diáspora, né? O que eu compartilho vindo do Brasil e aqui os afro-deuts, né? Os afro-alemães, as pessoas negras que têm uma outra, afro-europeus, né? E o que a gente tem em comum é racismo, na verdade. Infelizmente, é claro que temos outras formas artísticas e culturais, mas o racismo, assim, é um fator que, para mim, a única forma de combater é através da arte. É a minha estratégia, é como eu utilizo e também sou tocada e transformada por essa estratégia que é a dança, que é o teatro. Esses vídeos que vocês viram é de uma residência artística que eu fiz pela internet, no tempo do coronavírus, eu desenvolvi o solo, performance chamado Corpus Lumundi, que depois eu trabalhei aqui com dois músicos do grupo. E como a gente não pôde mais fazer turnê, eu decidi entrar e mergulhar nesse quarto, né? Que é o tema do solo, que é casa, né? Uma casa desconstruída. Eu vivi uma casa em construção na periferia de Salvador há muito tempo e, para mim, era importante, como mulher e como pessoa migrantizada, né, Bethânia, falar sobre o que esse corpo casa, né? E quais as diferenças e quais os desafios que eu tive de estar em casa, no meu corpo, né? E foi um processo bem intenso, né, que eu comecei em 2019, de trazer essa memória, né, de expor, porque, para um artista negro e negra em cena, a gente já começa, primeiramente, com esse desafio de ter um corpo racializado. A gente nunca é um personagem, a gente sempre é um personagem negro. A gente nunca é somente um artista, um bailarino ou um ator. A gente é um ator negro, né? Então, atriz negra. Então, esse foi um tema muito delicado de você expor, né, e falar sobre isso, sobretudo num grupo que eu trabalho. Então, o solo foi um espaço que eu criei através do programa que eu participo de mestrado em coreografia e performance, uma pesquisa pessoal, autoral, né? Hoje, até antes do Pensar Africanamente, eu estava lendo os textos que eu estou escrevendo para a universidade e vim pesquisando sobre a epistemologia da laje, né? O que é esse pensamento subalterno, né? Esse se construir, ser autoconstruído, né? Entre o público e o privado, né? Sair do armário e se expor, né? Estar lá com o corpo que é... Sua casa em desconstrução todo o tempo, porque essa identidade sempre vem de fora para dentro, de dentro para fora é um processo mais de emancipação, porque a gente, com o corpo racializado, a gente é sempre colocado em espaços, né? E a gente se torna sempre esse arbitrário social, né? Como diz o Bordier. E vencer isso, se colocar, para mim, a dança é a forma, né? Eu não uso textos, muito pouco. Eu tento deixar um espaço no qual o meu corpo fale por si, porque eu acho que essa história de um corpo que passou pela experiência racial, né? De racialização, de discriminação, migratização, é complicado de trabalhar com todos esses traumas, né? E você, como artista, como uma pessoa que trabalha com a sua criatividade, como trabalhar com esses traumas todos, né? Como desconstruir, como criar novos mundos, né? Que a arte tem esse poder, essa força de construção de novas realidades. Mas, para mim, é fundamental revisitar, né? Trazer essa memória que não está no passado, está no meu presente, porque meu corpo está aqui agora. Então, é um trauma, é um reconhecimento, né? De ter um corpo devastado pelo racismo, pela experiência de ser constantemente o corpo suspeito também. Mas, enfim, voltando para o meu solo, teve uma psicóloga, na verdade, muito importante nesse processo. Claro que eu li Fanon e outros teóricos dentro da faculdade, mas eu sempre busquei descolonizar as minhas referências. Mesmo estando na Alemanha, né? Com autores, autoras negras, eu sempre busquei o olhar para o Brasil, né? Por isso que eu estou feliz agora de estar aqui compartilhando e também fazendo esse update, né? Desses conteúdos, desses... Para mim, eu vejo o conhecimento como experiência de vida também, né? Acho que mesmo quando você está sentado lendo, você está passando pelo seu corpo, você está vivo. E, nesse período, eu li a Neuza Santos Souza, né? Que foi tornar-se negro há dois anos. E, para mim, isso foi um texto fenomenal, extremo, assim, sacudir minhas estruturas. Sobretudo porque eu descobri que ela cometeu suicídio em 20 de dezembro, que foi o dia do meu aniversário, que é o dia do aniversário, né? Então, sempre que eu faço essa performance em Corpus Mundi, eu penso nela e muitas outras pessoas negras que, enfim, entraram no caminho que agora não me vem julgar, mas vendo no começo do Pensar Africanamente, esse vídeo de 87, eu nasci em 87. Exatamente, 33 anos. 10 de dezembro de 87, eu vim de dezembro. Então, tem muitas coincidências aí que, para mim, são fontes de referência, são fontes de inspiração. Quando eu desenvolvi, depois das oficinas, a ideia do corpo arfodiaspórico, para mim, o meu primeiro objetivo sempre foi de enegrecer o meu trabalho. No palco, em cena, mas também nas oficinas, como eu sou professora de teatro e de dança, falar sobre racismo, falar sobre processos de marginalização, de como ter o corpo que é racializado, o que isso significa, para mim, foi muito importante. Mas tem uma tensão aí, como professora de dança e teatro fora do Brasil, com um grupo que é formado, não somente de pessoas negras, mas também de pessoas brancas, mestiças, enfim, como falar sobre esses temas. Então, para mim, eu quase que tentei sair um pouco desse campo da discussão, da fala, do texto, do discurso, quem está certo, quem está errado, e criei um espaço no qual as pessoas pudessem viver e sentir, juntas com seus próprios corpos, o que é ter um corpo arfodiaspórico. Então, eu trabalho com alguns princípios da educação somática, que é a conscientização do corpo, consciência, que sai desse binarismo corpo e mente. E fui trabalhando com alguns princípios, por exemplo, como adaptação, integração, como princípios de isolação do corpo. Isso tudo através da linguagem do movimento. E aí é que eu vejo como os dispositivos e como os canais, eles passam por uma outra... O corpo tem essa possibilidade de tratar de temas e de pontos que a palavra, a mente, o discurso, às vezes não alcança, porque é um espaço sensível. Então, o que eu vejo descoberto mais e mais no meu trabalho com as pessoas é que é necessário corporificar o nosso pensamento, também dar espaço para esse corpo. Quando eu estava lendo também um pouco sobre a Leila Gonçalves, dessa questão de como foi difícil, ainda é para os afrodescendentes dos Estados Unidos, por exemplo, tocarem um tambor, que a punição era a amputação das mãos. Para mim, é algo que está na memória física, corporal, genética, psicológica, dos nossos corpos. Nós que somos os sobreviventes desse século. Enfim, eu não tenho nem como descrever. Como é que se descreve o racismo? Como é que se descreve a subalternização dos corpos, a tomada de dignidade, de direitos dos seres humanos? É um processo que, para mim, é contínuo. A gente que está estudando os estudos decoloniais e pós-coloniais, a gente sabe que o colonialismo é um sistema que não existe mais, mas a colonialidade está aí operando fortemente, estruturalmente, no conhecimento, nos sistemas políticos. E, para mim, o que eu estava escrevendo hoje é... A minha resposta é ser artista de teimosia, por teimosia, e não responder a essa violência com a violência, mas responder com a criação da vida, do respeito, da tolerância, da dignidade. E, para mim, o meu trabalho e o trabalho que eu procuro desenvolver com outras pessoas negras e não negras da diáspora ou afro-brasileiras, que eu trabalho muito também buscando inspirações em Salvador. Uma das coreógrafas e pesquisadoras de dança, a Luciene da Silva, para mim, ajudou muito por ela. Através da leitura da tese de doutorado, eu me inspirei para ir para o Senegal, para estudar também sobre as danças negras negras em África, no continente. Foi uma experiência também descritiva de estar lá, aprendendo a dançar lá, de mover junto de outros corpos negros africanos e também da diáspora, com alguns conflitos também, de, por exemplo, não ser reconhecida como negra, a partir desse ponto de vista, não ser. E aí, para mim, são essas tensões de ter esse corpo negro híbrido. O que isso representa? Porque, na verdade, nós, como brasileiros e brasileiras, nós somos formados por essa diáspora e também por esse conflito de África forçada africana através da escravização dos corpos negros, a diáspora europeia do projeto colonial realizado por europeus quase expatriatos, que a gente sabe que quem chegou no Brasil foi a plebe, e os povos indígenas que foram destorritorizados. Então, a questão é quem somos nós? Onde é que está a minha casa? Onde é que eu vivo? E a minha resposta é sempre a mesma, é o meu corpo, minha casa. Enfim, eu acho que meu tempo está se acabando. Eu coloquei aqui o relógio para a conta. Muito obrigada, a gente vai conversando, estou adorando, muito lindo. Obrigada, muito obrigada, Bárbara. muito obrigada por trazer essa sua experiência. E aquilo, você estar na Europa e dizer que busca a Bahia sempre, aquela coisa, baiano, baiana, a Bahia já nos deu régua e compasso, não sai nunca. Eu estou vendo aqui a Dora Paixão dizendo, sou de Salvador do Bahia, sou de Engenho Velho de Brotas. e aí ela falou, Engenho Velho de Brotas, eu me lembrei da casa onde nós sempre nos hospedávamos em Salvador, quando íamos para sair no Ilê Aê. Bom, nós tínhamos a casa de Jônatas e nós tínhamos a casa de Landê, e da casa de Landê a gente enxergávamos os orixás do Dique do Tororó. Coisa linda, gente. Coisa linda. Muito bem. Nós vamos dar sequência, então, ouvindo o Alex. É isso mesmo, Betânia? Você tem mais alguma questão aí para falar? Isto. Por gentileza, Alex, seja muito bem-vindo ao Pensar E Ficar na Mente. Muito obrigada pela sua presença. A palavra é sua. Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim, estamos ouvindo bem. Maravilha. Bom, então, eu agradeço o convite da Betânia, é um prazer estar aqui com a Silvani, Bárbara, nosso amigo Noc, que acredito que logo mais entra aqui na live, e quando a Betânia tinha feito o convite de cara, prontamente, já aceitei. foi bem legal o nosso diálogo, um diálogo bem rápido, a Betânia entrou, opa, Alex, vamos lá, vamos participar. Eu fiquei muito honrado aqui de participar dessas reflexões aqui do Pensar Africanamente. E antes de começar aqui a minha fala, eu só queria fazer uma reverência aos nossos ancestrais, aqueles que lutavam para que nós estivéssemos aqui hoje. E também, como eu falo muito da migração africana contemporânea aqui no Brasil, eu queria também fazer uma saudação alguns irmãos e irmãs de luta que nos deixaram para fazer a passagem nos últimos meses, por conta de processos de adoecimento, enfim, então eu queria fazer uma singela homenagem para o Sheik, do Senegal, que faleceu, Mustafa também do Senegal, Tchucunonso, de Biafra, Odete, de Angola, enfim, que tanto protagonizaram em diversas lutas aqui no Brasil e nos últimos meses nos deixaram e jamais os esqueceremos. estaremos aí para continuar o legado, assim como toda a comunidade diaspórica e africana, enfim, aqui no Brasil, particularmente aqui na cidade de São Paulo. E antes de entrar na minha reflexão, só para, não parto do meu, das minhas reflexões, as minhas reflexões, claro, eu estou sempre entre a pesquisa e o ativismo, e muito se deve ao trabalho de campo nos últimos 20 anos para, com e dentro da comunidade africana de São Paulo nesses últimos, como já disse, esses últimos 20 anos, e também junto aos movimentos afro-brasileiros. E pegando o histórico da minha família, lá dos anos 60, anos 70, que do movimento negro da época, que tinha uma articulação com os movimentos africanos também, a migração africana contemporânea no Brasil. e, particularmente, eu cito a peça escrita e dirigida por Teresa Santos e o sociólogo Eduardo Oliveira, de Oliveira e Oliveira, a peça E Agora Falamos Nós, que fez 50 anos agora, em outubro desse ano, uma peça de 1971, com um elenco praticamente negro, que fez a sua estreia no MASP, Museu de Artes aqui de São Paulo, Teatro do MASP. e, nesse elenco, eu tive cinco pessoas da minha família, a minha já, saudosa mãe, que foi uma das atrizes, a Tia Esther, Eliette, Edson, Esther, Edith, enfim, Wanderlis, Salatiel também, uma pessoa muito importante naquela época, que foram... E eu falava dessa junção, o que é África, o que é Brasil, a junção aí com a denúncia do racismo, e isso, claro, no contexto de plena ditadura militar. Então, o elenco negro no teatro do MASP, uma zona, como dizem, uma região nova de São Paulo, e um dado interessante, que o produtor cultural era um angolano, maçongo, já sei, também conhece o maçongo. Então, naquela época, já tinha uma interlocução dos movimentos afro-brasileiros junto aos movimentos africanos, isso que é bem interessante falar. Inclusive, até o livro que a Teresa Santos, que nos deixou em 2012, ela até comenta essa passagem, ela cita lá os participantes, tem a menção da família Vargem e também dessa questão do maçango, que foi bem interessante. Bom, entrando no tema, pensar essa migração africana no Brasil contemporâneo é bem complexo, porque depois do período da abolição da escravidão, o período que mais empregou africanos no Brasil foi justamente no meados dos anos 50 anos 60. Por quê? Pensando no contexto da época, os países africanos estavam se libertando frente aos colonizadores europeus, os colonizadores brancos europeus, adquirindo a sua independência, mulheres e homens que lutavam, protagonizaram as lutas pela independência, enfim. E o governo brasileiro na época, particularmente o governo Jean Quadros, começou a estabelecer uma relação com a África. no âmbito da política externa independente. Começou a instalar embaixadas, consulados no continente africano com esses países recém-libertos. E a partir daí que começou essa migração africana contemporânea para o Brasil. Então, isso é bem interessante de se falar. E os africanos que vieram nesse período dos anos 60, anos 70, vieram na construção de estudantes, ou como nós chamamos aí, os chamados PEC-PG, Programa Estudante Convênio de Graduação, que recebe uma espécie de bolsa, enfim, para vir a estrutura aqui. São quadros de elite. E é um programa bem interessante que, apesar dos períodos políticos que nós vivemos, seja com a ditadura militar, período de redemocratização, consolidação da democracia, ameaça da democracia, enfim, é uma política que permanece até hoje. Hoje a gente tem aí, pelo que eu vi os dados, mais de 6 mil estudantes e vai dizer que estudantes é só para a África, seria para vários países, mas o número que predomina são africanos, especialmente dos chamados PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa. Então, acho que isso é bem interessante. Então, a migração que era contemporânea no Brasil vem nessa época. E a parte daí, uma sucessão de lutas, de articulações foram feitas. Eu sempre falo que o debate hoje da migração, a gente tem vários espaços e nas redes específicas de migração, quando eu me refiro a redes, eu digo, seja redes de pesquisa ou também de organizações que atuam com o tema do próprio poder público, sempre tem aquela visão de que os africanos são todos iguais e, sabe, que não são, óbvio, mas eu digo no sentido de sempre colocar na posição de subalternidade. E nós temos aí diversos estratos sociais, nós temos uma classe política, empresarial, estudantes, pesquisadores de ponta protagonizando, como muitos sabem, e também, obviamente, aqueles que passam por alguma questão de alguma adversidade, ou, como eu falo, que são colocados em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos vários estratos. Eu não gosto muito de falar de números mais ativos, né? Porque os números são várias, há variações, são estimativas, mas as estimativas que nós temos hoje, né? São pouco mais de 52 mil africanos no Brasil, de forma regular, né? Com a sua documentação. Embora nós sabemos que alguns não têm a sua documentação. Então, são estimativas, né? Então, pouco mais de 50 mil africanos, né? De vários países, especialmente os palops, né? Que estão aqui no Brasil, né? Então, num ranking, né? Angola, depois em segundo vem aí Nigéria, né? Enfim. E pensar essa migração, né? Como vem o nosso próprio tema aqui, né? O corpos negros é a ressignificação de fronteiras. E falar de fronteira é um tema central, né? Eu penso muito na questão também do Akrimi-Bembi, né? Necropolítica, né? Eu também falo da necropolítica das fronteiras. se nós pensarmos, né? Essa questão fronteiriça, né? Estamos aí separados pelo Atlântico, mas africanos que vêm do Brasil e em diversas categorias migratórias, né? A gente fala muito das barreiras físicas, né? Por exemplo, né? Muito se olha para o México, Estados Unidos, enfim, Europa. Eu já tive experiências também na Europa e tal, mas pouco se fala dos muros burocráticos e monetários, né? E essas, na minha visão, são as principais barreiras para se regular fluxos migratórios. Então, um exemplo, né? Vou pegar um estudo, vamos fazer aqui um estudo de caso, né? Pensar Angola, por exemplo. Para um angolano vir para o Brasil hoje é em torno de 100 dólares. Ele vai ter que ir lá num posto consular brasileiro, tem que pagar o visto, pagar o visto, né? E, se for aceito, ele vai vir, obviamente, com a sua própria subvenção vir para o Brasil, né? Então, você cria aí crivos, né? Quem vai passar por isso consegue chegar. Vai conseguir lá, por exemplo, um visto de turista, de trabalho, de estudo, seja o que for. Essa é uma questão. Só que, como as taxas são altas, e, no caso, o Estado brasileiro, o Estado brasileiro, ou seja, passando aí por diversos governos, sempre teve uma política de cobrar valores altíssimos, onde há postos consulares brasileiros, é uma forma de regular fluxo também, regular os corpos negros, africanos, para chegarem aqui, né? Porque quem pode, como eu falei da taxa, quem pode pagar esse valor, né? E aqueles que conseguem pagar esse valor, obviamente, chegam aqui e, como eu falei, são vários estratos, né? Agora, pegando um estrato, particularmente, esses que estão em... Eu gosto de falar que são colocados em situação de vulnerabilidade, né? E, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, né? Aí, vale mencionar, falar de fronteira, que o aeroporto de Guarulhos, ele é o nosso... é o principal posto fronteiriço no Brasil, é a principal porta de entrada de imigrantes de vários países no Brasil, tá? Não são os países vizinhos nossos aqui na América do Sul. O aeroporto de Guarulhos corresponde a mais de 50% do fluxo de entrada de imigrantes no Brasil, em diversas categorias, né? Segundo, vem o aeroporto de Galeão, se não me engano, com 20%. Então, ou seja, o aeroporto de Guarulhos tem um papel-chave aí dessa regulação desses fluxos, dessas entradas, né? Ou também dessas repatriações ou deportações, né? Esse é um dado interessante. Bom, então, uma pessoa saiu, conseguiu juntar o dinheiro, conseguiu ser o visto, então a gente já está vendo que já há uma clivagem. Aí quem pode e quem não pode, né? E aqueles que conseguem, né? Chega no Brasil, não quer dizer necessariamente que vai ser aceito. Por mais que ele tenha todas as suas prerrogativas, né? No âmbito aí do visto de entrada, reserva em hotel, dinheiro para gastar, né? O comprimento do voo de volta, enfim. Existe... O Brasil também barra imigrantes. E particularmente imigrantes aí que não são brancos. Isso já é histórico, né? E... Então, um aeroporto, né? Como eu mencionei aqui em Guarulhos, assim como os demais aeroportos que fazem... Que estão no... Tem rotas internacionais, nós temos lá as chamadas salas dos inadmissíveis. Os que são impedidos de entrar no Brasil. Aqui em São Paulo ficou conhecido como a famosa sala do conector, né? Então, nós olhamos muito para os países do Mifel e Norte e procuramos e fazemos uma autocrítica aqui dentro, né? E não é de hoje, tá? Embora estejamos num governo extremamente retrógrado, mas no passado recente com governos progressistas, a prática se manteve, né? Infelizmente. A gente tem que estar num espaço crítico e a gente tem que falar isso, né? Então, a pessoa chega no aeroporto, sobretudo esses que estão em situação de refúgio, ou seja, estão fugindo de uma perseguição política no país de origem, no país de origem, né? Tem uma perseguição lá por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, ou violações de direitos humanos, como está no nosso arcabouço jurídico. Eu chego aqui e, particularmente, esses que pedem a proteção do Estado brasileiro, né? Ao chegar no aeroporto, são colocados em salinhas de confinamento sem saber o seu destino. Inclusive, em outras instituições que eu atuei, enfim, já fizemos muitas denúncias, não só aqui para os órgãos públicos, mas também nas instituições supranacionais, como o caso do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Colegas também, a gente fazia uns documentos e os colegas que estavam lá em Genebra faziam essa denúncia também. E o tempo da permanência nessas salas, nós temos lá, eu já peguei casos de pessoas que ficaram uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, três meses, né? E a pessoa sem saber o porquê que estava sendo derrida sempre, ela tinha todas as derrogativas no Brasil. E não se sabia o destino, em alguns eram mandados de volta para o país de origem. E de acordo com a nossa legislação, e até também como consta na Convenção da ONU de 51, viola o princípio do não refleman, a não devolução, você não pode mandar a pessoa de volta para o país que ela está fugindo, senão ela vai, obviamente, sofrer uma retaliação. inclusive nós pedimos dados em 2014, 15, 16, é uma burocracia, é uma área de segurança nacional, e pouco tem a atuação da sociedade civil. A sociedade civil aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, está mais no âmbito do contexto urbano, do cotidiano, mas essa questão de fronteira pouco se fala, mas o Brasil também tem essa questão histórica de décadas, porém pouco falado, mas denunciado nas instâncias supranacionais. E obviamente esse imigrante que é barrado, ele é um imigrante não branco, então vamos pensar em nigerianos, Bangladesh, Paquistão, Índia, certeza que não vai passar, vai ficar lá retido no aeroporto de Guarulhos, que é absurdo, mesmo que ela tenha todas as condições para entrar, enfim. Então essa é uma das questões, falar de fronteira, falar também dos corpos que são retidos nesses espaços de fronteiriços. Aí tem um outro posto de entrada também, aí pensando particularmente na questão dos imigrantes ou os que estão em situação de refúgio oriundo de África, são aqueles que também chegam escondidos em porões de navios. Nós temos ao longo das décadas africanos que ainda hoje, na contemporaneidade, chegam escondidos em porões de navios. Isso não é um tema novo, para alguns pode ser, mas não é, já estou com isso há anos. Então, por exemplo, a pessoa dribla um sistema portuário do país de origem, entra num navio cargueiro, um navio de carga, esse navio tem lá uma bandeira, por exemplo, de um país europeu, Estados Unidos, Canadá, enfim. Ao invés desse navio subir, ele vai fazer uma escala no Porto de Santos, e o Porto de Santos é um dos maiores portos da América Latina, um dos maiores do mundo, aí é transcarga, mercadoria, dinheiro, enfim. E aqueles que conseguem sobreviver, porque você viajar num navio de carga, você vai inalar, você não tem aquela uma área, obviamente, arejada, vai inalar produto químico, alguns morrem na travessia, obviamente. Até recentemente, a gente está vendo um caso lá de um rapaz do Camarões que chegou, enfim, chegou, mas a gente tem vários relatos ao longo desses anos, inclusive que eu uso, até já publiquei sobre isso, quando a tripulação do navio encontra esses africanos, os joga no mar. E é o exemplo do caso de 2003, o navio chinês do King, no Recife, encontrou um grupo de africanos, o que o comandante do navio falou? Joga no mar. Por sorte, um barco de pescador os encontrou, eles conseguiram sobreviver e relatar a história. Há exatos 10 anos, em 2011, o porto de Paranaguá foi encontrado em nigerianos num navio de carga, num navio de bandeira de bandeira turca. E eles foram aprisionados no navio. Ao chegar no porto de Paranaguá, relataram com os agentes de fronteira. E quando eu falo os agentes de fronteira brasileiros, eu estou dizendo da Polícia Federal. e o agente da Polícia Federal na época, ele falou, eu não posso permitir que esses nigerianos entrem no Brasil. Eles podem ser ameaças à segurança nacional e ameaças à saúde pública. Não posso permitir que eles entrem. E na época, a sociedade civil organizada se mobilizou, especialmente a Ordem dos Advogados do Brasil local. E foi um caso midiático. Nós atuamos na época, enfim, e esses africanos conseguiram sair e solicitar o direito a solicitar o refúgio. Eu acho que esse é um dado importante, conseguiram sair. Mas esses são casos que a gente consegue ter um alcance. nós, enquanto digo sociedade civil, enfim, ativistas de direitos humanos, mas tem muitos casos que é difícil de chegar porque, obviamente, é difícil muito dar violações de direitos humanos em alto mar. Ou esses espaços de exceção. Esses espaços aí que são difíceis de se entrar. E também, obviamente, as fronteiras terrestres, enfim, com nossos vizinhos aqui da América do Sul. Ou também os africanos que vão para os países vizinhos para poder pegar algumas rotas. também quase que os haitianos também fizeram isso também. Então, a gente pensa a fronteira, pensa quem são os migrantes desejáveis e os não desejáveis. E aí, pensar também, já que a gente está falando também de mecanismos de contenção, o Brasil, a nossa lei de migração de 2017, que era a nova lei de migração de 2017, já estamos em 2021, já não é mais a nova lei, mas, enfim, a lei de migração de 2017, 13.445 para 2017. nós temos lá a deportação e a repatriação. A deportação é o imigrante que está em pleno solo brasileiro. Está aqui, passou a documentação vencida, enfim, pode ser deportado. E temos a repatriação. A repatriação são aqueles que são rechaçados nas fronteiras brasileiras. Portos, aeroportos e a fronteira terrestre. E aí, eu trago um dado aqui para vocês. De 2006 até 2015, mais de 40 mil pessoas foram impedidas de entrar no Brasil. De 2006 até 2015, mais de 40 mil pessoas foram impedidas de entrar no Brasil. E se nós pegarmos esses dados e analisarmos friamente, vamos ver que boa parte começou, o número começou a crescer a partir de 2010. Aí, o que nós tivemos em 2010? A entrada dos haitianos. Então, ao contrário da crise, o Brasil abriu as portas, foi tudo fácil. Não é assim. Não foi assim. E mesmo no governo progressista na época, tivemos migrantes, muitos haitianos, africanos, de outros países asiáticos, ou seja, os não-pensados impedidos de entrar no Brasil. Então, foram mais de 40 mil de 2006 até 2011. Então, esse é um dado que nos revela muita coisa. Quais são a seletividade? Quais são os corpos? Mulheres, homens, migrantes que são aceitos no Brasil? Enfim. E esses são dados para nós teremos várias reflexões. E é até interessante fazer essas reflexões, até a importância desse nosso evento hoje, porque ontem foi o dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E sábado que vem, dia 18 de dezembro, é o Dia Internacional do Migrante, Instituto de Casa da ONU. Então, esse evento aqui, ele está bem no meio de duas datas de suma importância, para os direitos humanos no geral e, particularmente, dos direitos da população migrante. E acho que são questões para serem analisadas, para nós refletirmos. E pensar também, já indo para o final aqui da minha fala, pensar, questionar a política do acolhimento do Estado brasileiro. Nós tivemos aí, pós-abolição, decretos que impediam a vinda de africanos, vários decretos que impediam a vinda do período republicano, republicano, do próprio Getúlio Vargas, enfim. E, recentemente, que eu digo, em 1980, nós tivemos a lei, o Estatuto de Estrangeiro. O Estatuto de Estrangeiro foi uma lei elaborada pelo governo militar, 6.815. E era uma lei que impedia migrantes no Brasil de se manifestar, livre associativismo, enfim, qualquer coisa de ser deportados. É uma lei que restringia as liberdades civis dos migrantes que aqui estavam na época. E essa lei vigorou até 2017, mesmo com a Constituição de 88, a Constituição cidadã, como muitos chamam. Então, é uma lei que não estava em consonância com a nossa própria Constituição Federal e esse Estatuto do Estrangeiro que vigorou em período democrático. É um absurdo isso, mas que, com o esforço da sociedade civil organizada, conseguiu reverter nós tivemos a lei de imigração recentemente, em 2017, que foi um esforço de vários atores políticos, quis o destino que fosse em 2017 pelo governo Temer, enfim, para ser estacionada, naquele período turbulento que nós passamos na nossa democracia aqui interna, enfim. E a lei de imigração, embora o artigo 13 e 4 reconhece os imigrantes enquanto sujeitos de direitos, mas tem algumas questões que não foram contempladas, que a sociedade civil lutou muito para que tivesse, e uma delas são as chamadas taxas para obtenção de documentos. Então, por exemplo, um migrante aqui no Brasil que está em situação irregular, ou seja, o visto expirou hoje, por exemplo, amanhã, ele já se encontra irregular. E a partir do momento que ele está em situação irregular, ele tem que regularizar a sua situação junto à Polícia Federal. só que para isso, por dia, de acordo com a nova lei, esse é um ponto que nós não avançamos na lei de imigração, por dia, o imigrante que em situação irregular no Brasil paga uma multa para o Estado brasileiro de R$100,00 por dia, R$100,00 por dia. E há aqueles que falam que o Brasil abre as portas, que o Brasil é bonzinho, não é. E o imigrante tem que ir na Polícia Federal tentar regularizar a sua situação. e a Polícia Federal para nós, brasileiros no geral, enfim, brasileiros, afro-brasileiros, é um ator distante. Não tem quando a gente vai tirar passaporte ou esses noticiários que é uma mega operação que algum rico milionário é preso, mas a PF, a Polícia Federal para os imigrantes ou refugiados é um ator constante, é constante. Você é aqui na Lapa e a gente vê lá como funciona. E essas multas absurdas que se cobram da população migrante no geral, obviamente não só africana, mas no geral, as multas podem chegar até 10 mil e aí tem que ter todo um aparato de mecanismos de defesa da população migrante, defesa pública na União, advogados, para poder anistiar essas dívidas. Embora também na última lei de imigração teve o veto do governo Temer, do presidente Temer, na questão das anistias. A anistia seria anistiar as dívidas dos imigrantes, a dívida para com o Estado brasileiro. E isso foi uma coisa que não passou em uma lei, avançou alguns pontos, mas ainda há pontos a serem aperfeiçoados. Mas a partir desse quadro que eu mostrei para vocês de fronteira dos corpos que são barrados, a necropolítica, enfim, e também desse nosso quadro político, dá para se pensar desse que construiu a ideia do Brasil como mito, esse mito do Brasil acolhedor. Acho que é um pouco disso e vou deixar suas reflexões para frente. Obrigado. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada. Que importante você trazer essa questão de como o Estado brasileiro, a gente sabe que o Estado brasileiro tem suas preferências e prioridades quando se fala de que migrante ele quer. Quando se fala portas abertas, a gente sabe exatamente de quem o Estado brasileiro está falando. Já esteve em legislações, como você diz, e estar na prática cotidiana do controle de quem entra, quem pode entrar e quem não pode entrar. Eu não sei se a Bethânia quer colocar alguma coisa antes de eu passar para as perguntas, Bethânia. Podia ser. Eu estou aqui digerindo essa contribuição de vocês, especialmente de Alex, que nos traz muito fortemente essas histórias reais do cotidiano da migração. De como os nossos corpos, eu falo isso nossos porque somos nossos corpos negros e racializados, como eles são tratados nesses lugares e como essas fronteiras dialogam ou expressam o poder sobre os nossos corpos. Isso me lembra muito muitas situações também vividas. Quando a gente faz essa experiência de emigrar em diferentes situações, eu escrevi um artigo também sobre isso, ser migra no estrangeiro, foi o meu primeiro minha estreia na Carta Capital. Não, não foi, foi o segundo artigo da Carta Capital. E que era uma experiência muito difícil, então eu na minha condição de diplomata com passaporte diplomático, então existia ainda essa dúvida se realmente eu estava ali numa missão diplomática, trabalhando para a cooperação, numa missão diplomática do governo da Alemanha. mesmo assim, porque esse corpo negro não é para estar nesses lugares. Há essa imagem bastante forte de que nossos corpos não pertencem a determinados lugares. E nesse sentido, a violência das fronteiras é algo que é muito importante da gente trazer. Isso mexe conosco, são imagens muito dolorosas, você imagina, são reproduzidas imagens que remetem à escravidão também. você imagina o que é colocar um corpo negro e jogar em pleno século XXI, você ainda ter uma pessoa, o capitão de um barco, ainda se posicionar ao ponto de dizer jogue no mar, jogue esse corpo no mar. Então como a negação dos nossos corpos, a subalternização dos nossos corpos negros ainda carrega esse jugo, ainda está fortemente na subjetividade, porque na subjetividade da branquitude nos espaços de poder, e como eles usam as fronteiras para exercer esse poder sobre nós e sobre a nossa existência, porque é para nos aniquilar, não é compromisso nenhum, isso é uma desumanização, trazendo isso para o tema dos direitos humanos. Então assim, esses corpos migrantes não são vistos como corpos de pessoas, porque senão teriam como princípio para cada um que está ali nas fronteiras controlando esses lugares, teriam como princípio um corpo humano, vamos ver o que a legislação diz. Mas se não são vistos como humanos, então estão na sua subjetividade exercendo esse poder sobre esses corpos e aí vem todo o racismo e a supremacia racial branca que atua no cotidiano dessas experiências. E nesse sentido eu acho muito importante para a gente trazer são imagens que são, como a gente chama no Brasil, trigger, como se chama isso? Que ativa em nós esse sofrimento coletivo, são gatilhos psicológicos que nos levam a esse sentir, esse sofrer do corpo e nos mostram claramente que o caminho é longo também. Mas uma das coisas que eu gostaria de trazer aí para concluir é sobre essa importância também de quando eu vejo o trabalho de Bárbara, quando eu vejo também a declaração do Anderson Joseph de dizendo como a sociedade civil, especialmente os haitianos como eles ressignificaram o sentido de diáspora haitiana e como comunidade reivindicaram o direito de Estado. O Alex faz referência também à importância da organização da sociedade civil no sentido de peitar e conseguir a legislação uma legislação que correspondesse às suas expectativas apesar de não ter correspondido totalmente mas a importância dessas organizações diaspóricas ou afro-diaspóricas que a gente sabe que existe a gente teve aqui no nosso canal também várias pessoas a Prudence Calambay a Ana Paula não me vem agora o nome dela pessoas que estiveram especialmente em São Paulo a gente tem em São Paulo uma realidade também como sendo esse centro econômico mundial porque é uma megalópole no mundo é uma das grandes cidades que tem conectada com o mundo globalizado então claro que São Paulo por natureza pela própria história de São Paulo ela é o centro o epicentro da migração do nosso país também muito embora haja uma redistribuição também da migração no Brasil especialmente é muito importante assim de você ter pessoas que estão ocupando espaços na política trazendo essa reflexão da migração candidaturas a Erika Malunguinho que coloca na sua gestão enquanto no seu mandato aliás claramente o tema da migração em São Paulo os movimentos negros o MNU inclusive também o MNU de São Paulo abraçou a pauta da migração de uma forma bastante forte foram várias campanhas esse ano também de esclarecimentos de solidariedade com aquele jovem angolano que foi assassinado que eu esqueci por xenofobia que também trouxemos aqui no canal então existe também um tecido social bastante engajado que é esse tecido social que eu acredito que o professor Anderson José diz especialmente esse tecido social negro racializado que confronta essas naquilo que ele falou na sua reflexão que confronta também essas fronteiras que confronta a rigidez dessas fronteiras claro que é uma luta contra um gigante porque as fronteiras são gigantes se eu vejo aqui na Europa a gente tem somente esse ano do primeiro semestre de 2019 foram 1.700 pessoas que morreram afogadas no Mediterrâneo que não tentando atravessar então são várias fronteiras e outras fronteiras invisíveis que são as fronteiras também de que os países industrializados criam nesses países em forma de cooperação internacional em forma de militarização existe uma série de fronteiras invisíveis que são postas para salvaguardar o bem-estar desses estados na ação mas ao mesmo tempo para que eles tenham selecione quem entra quem não entra como o Alex o Alex falou no seu na sua na sua na sua fala então esse é um por outro lado esse movimentação do enegrecer que é o que a Bárbara com o seu trabalho com a sua arte com a sua dança é o que ela revela ela mostra esse corpo nós estamos aí independente de quem de quem queira negar a nossa presença nós estamos com os nossos corpos nesse espaço nesses espaços e esses espaços eles vão ao longo do tempo eles vão vão de alguma forma ter que reconhecernos e esse reconhecimento passa também por esse processo do que a gente diz no Brasil de aquilombamento mas também de enegrecimento de enegrecer aquilo que a gente faz e eu acho que é isso que o professor Anderson Josep falou sobre como o enegrecimento do sentido da diáspora que o povo haitiano deu como isso ilumina também de alguma forma na sua esperança ou numa utopia ou na sua esperança como esse enegrecimento nosso ele pode também confrontar esses países nas suas políticas de repressão e de domínio sobre os nossos corpos e aí eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso de como como vocês percebem também nesse segundo bloco junto com as perguntas que refletissem como estamos construindo a partir desse enegrecimento a confrontação e as conquistas que conquistas reais nós podemos nos vislumbrar a partir desse processo de enegrecimento seria isso Obrigada Bethânia eu vou as perguntas já foram colocadas pela Marina para vocês aí no nosso grupo de WhatsApp mas eu vou ler algumas perguntas da Jana Gomes a resposta Jana porque o governo não faz isso porque o governo não resolve tal a resposta é simples são racistas a estrutura é racista e olham para os nossos corpos com esse viés racista que são corpos que não interessa que chegue ao Brasil então legislação há grupos monitorando como o trabalho feito que o Alex colocou aqui também existem mas há uma violência racial aí nesse processo de como são acolhidas as pessoas que vêm para o Brasil a Marina Niambe compartilhou com vocês aí acho importante um documento deixa eu pegar aqui o documento é entenda as diferenças entre o estatuto estrangeiro e a lei da migração depois se tiverem um tempinho vocês não deixem de ler compartilhei com vocês também a entrevista do Alex Vargen na Folha de São Paulo o link está aí em que ele fala sobre essa imagem acolhedora do Brasil como essa imagem não se aplica quando os imigrantes são negros acho que é um texto Jana que pode te ajudar a entender algumas das questões que você colocou aí também Adriano Coutinho boa tarde estou feliz por mais uma vez na companhia de Betânia com sua coluna que é uma grande potência aprendendo mais uma vez vamos lá nós temos aqui a pergunta do Denilson Oliveira direcionada a Bárbara o Denilson fez contribuições interessantíssimas aí no chat também eu estava acompanhando você poderia falar um pouco sobre quais as proximidades e diferenças entre o corpo na Alemanha e o corpo no Brasil eu vou ler todas as perguntas depois vocês veem com quais vocês gostariam de dialogar quando a pergunta a resposta da pergunta foi um tratado vocês podem indicar como pauta futura também no canal já que agora nossa rodada é mais curta o Alberto Monteiro perguntando ao Alex gostaria de saber fontes para essa estimativa de cerca de 50 mil pessoas africanas no Brasil o Alex acho que colocou que esse número é das pessoas que estão regularizadas talvez a gente tenha até o dobro disso vai saber mas aí se ele tiver as fontes para colocar Jana como Estado brasileiro faz essa regulação de fluxos e repatriação de pessoas originárias do continente africano acho que muito disso foi colocado na fala do Alex porque os europeus são tratados diferentes pelo Estado brasileiro a Jana também queria saber um pouco mais sobre a legislação o que a legislação diz sobre essa questão de repatriação e essa questão de deportação o Denilson perguntando para o Alex poderia falar um pouco sobre os corpos racializados e não racializados na fronteira acho que tem a ver também com a questão que a Jana traz a Tatiana Vonsic Alex tem livro desse tema para a gente adquirir e colocar em bibliografia nas aulas muito bem deixa eu ver outra contribuição aqui do Alberto Monteiro Alberto Monteiro nos acompanha lá de Londres é um grande colaborador do Pensar Africanamente e o articulador dessa parceria nossa com Soluções da Manatânia de Carvalho lá de Angola ele diz por tudo que ainda passamos é que se exige uma política de reparações mais profunda que não fica apenas por meros pedidos de desculpa política de ações afirmativas e cotas vamos lá estou te passando Bárbara essa nossa rodada já é a rodada de encerramento ela é mais curtinha mas fique à vontade para fazer suas complementações por favor eu acho que Betânia queria falar alguma coisa acrescentar eu só lembrei agora para pedir desculpas que a gente o Enoch Placid infelizmente não conseguiu resolver o problema com uma rede e infelizmente ele não vai poder estar conosco é uma pena porque o Enoch é um pesquisador sobre a presença das haitianas e haitianos no mercado de trabalho brasileiro e da Argentina seria uma grande contribuição mas aí a gente vai montar uma pauta vamos fazer uma pauta sobre a questão do trabalho e aí ele vai participar é uma pena realmente a gente vai montar uma pauta um compromisso de trazer a pauta do Haiti de novo do Pensar Sincanamente e aí você já tem a pauta do trabalho que vai agregá-lo então tudo bem ele estará aqui eu queria dizer a vocês antes de nós começarmos ele chegou a entrar três ou quatro vezes nas três ou quatro vezes ele acabou perdendo a conexão e no final não deu certo tudo bem vamos lá Bárbara por favor sim é uma pergunta desafio eu posso falar a partir da minha perspectiva do trabalho que eu venho desenvolvido aqui vamos lá as proximidades eu acho que a proximidade não somente na Alemanha mas o corpo negro em diáspora pelo mundo o que ele carrega o que eu falei é a experiência do racismo é a experiência de ser um corpo que é suspeito um corpo que onde chega ele é visível mas infelizmente não pela forma de ser atraente ou às vezes até exotificado mas é a questão de carregar essa história então acho que de fato a experiência que eu tenho com mulheres negras vou começar pela minha perspectiva feminista que organiza um festival de mulheres dedicado para o espaço das mulheres no teatro em performing arts e aí dentro desse espaço artístico a gente sabe que existe sexismo existe desigualdade de gênero e tudo isso ainda dentro desse espaço o espaço das mulheres negras ainda é muito insignificante dentro desse movimento e quando a gente fala do corpo da mulher negra por exemplo africana ou brasileira o corpo da mulher alemã o corpo da mulher negra alemã aí entra para mim quando eu cheguei aqui eu entrei num conflito muito grande acho que Bethânia pode até acrescentar sobre isso porque primeiramente o que eu descobri é que a mulher que estava na minha frente negra era uma alemã que ela cresceu aqui é alemã é ter um corpo negro de uma pessoa negra numa sociedade branca e essa na verdade acaba sendo até o desafio e a luta que eles têm de serem reconhecidos primeiramente como corpos alemãs porque não são reconhecidos dentro do próprio país aí tem as diferenças no Brasil por exemplo seria muito difícil alguém dizer que eu não sou brasileira mas você imagina uma pessoa que foi criada que nasceu dentro do seu próprio país primeiramente não ser reconhecido sobre isso outras experiências racistas que eu não passo mas que por exemplo pessoas afro-alemães passam é de ter por exemplo comentários como ah como você fala bem alemão né sendo alemães ou da onde vem o papa ou mama tipo eles nunca as pessoas da sociedade branca nunca reconhecem essa identidade que é um direito né das pessoas da diáspora negra que na Alemanha isso pra mim é um trauma que eu acho que é eu não sei nem como descrever qual seria a forma de ser tratado porque é um anacronismo ao mesmo tempo que você se vê como alemão mas você nunca vai ser uma pessoa um alemão você sempre vai ser o alemão é bastardo o lugar do bastardo então eu acho que essa é a diferença principal que eu venho experimentando sobretudo entre mulheres e aí vem outra questão do sexismo né por exemplo as mulheres negras alemães que eu conheço algumas têm um maior problema com o corpo por exemplo elas não usam jeans porque não querem mostrar glúteo ou coxas ou pernas acentuadas por experiências raciais relacionadas com a identidade cultural ou família então elas acho que o corpo delas já é essa questão que o Betray falou a fronteira já está dentro de si já é internalizado nesse sentido de não se aceitar ou de esconder ou de tentar suavizar esses traços que são africanos para se adaptar dentro da sociedade branca então é uma experiência muito cruel é uma experiência assim que para mim sempre que no começo como eu disse tinha essa resistência de entender que são alemães mas com o passar do tempo eu tenho entendido mais e mais que é uma experiência diferente dos negros que passaram seu processo de identidade nas Américas com essa migração em massa essa imigração forçada e aí a gente consegue construir por exemplo no Brasil é muito bonito ver aqui por exemplo quando as pessoas chegam a minha bênção saudação aos ancestrais isso aqui não existe na Alemanha as pessoas negras alemães e a relação com a ancestralidade nossa é muito difícil é muito porque é um lateralismo que opera que como é que a gente vai dizer o que é o que não é então eu vi descobrindo mais e mais que a identidade do negro no mundo é muito diversa é muito híbrida não tem como a gente definir proximidade e diferenças que tem a ver com o contexto tem a ver com essa experiência de corpo tem a ver com a socialização mas em todo todo o contexto o que é para mim o que é válido ressaltar e observar é como a branquitude acaba oprimindo e sempre marginalizando esse corpo onde quer que ele esteja então acho que para mim é contribuição isso e quando você coloca Bárbara eu fico me lembrando das fronteiras internas no Brasil eu por exemplo estou no sudeste as pessoas querem saber se sou do nordeste se sou não é porque por causa de uma de uma indumentária mais mais com padronagem africana por causa de um guelê na cabeça ela já conclui logo que você é do nordeste você não pode ser aqui do sudeste você não tem como ser de São Paulo e é um processo todo muito violento essa coisa toda mas bom sigamos nas nossas lutas quebrando as fronteiras e nos afirmando nos processos todos chegou aqui uma pessoa o perfil se chama seu barrigão lindão ele dizendo que ele dizendo que ele chegou aqui no canal através deixa eu ver de quem do Paulo Guina e outras pessoas também dizendo que chegou através do Paulo Guina e aí eu já vou convocar vocês que estão aqui pela primeira vez no canal para por favor se inscreverem no nosso canal nós estamos na campanha rumo a 20 mil pessoas inscritas no Pensar Africanamente quanto mais vocês interagem quanto mais vocês se inscrevem mais nos fortalecem para nosso nosso embate cotidiano com os algoritmos racistas Alex por favor querido Obrigado maravilha as reflexões as perguntas algum dos colegas que nos assistem perguntaram de dados de fontes como eu falei as fontes são muitas de ser pedidas eu lembro que até alguns anos atrás a gente teve que brigar inclusive indo para instâncias superiores do governo em Brasília porque tem muitos dados que eles tratam como oficial tem que brigar com muitos desses dados mas alguns dos dados estão disponíveis tem um capítulo de livro que eu escrevi com outro africano que se chama A Imigração entre a Violência e o Desrespeito aos Direitos Humanos um capítulo de livro chamado Diáspora Africana Imigração na Era da Globalização então alguns desses dados estão lá em outros artigos também a pesquisa que a minha tia Esther Varje também realiza ela também tem uma vasta expertise também com a migração africana seja no ativismo ou como pesquisadora e a atuação social também como assente social e que atua por muito tempo na ouvidoria da prefeitura aqui de São Paulo então muitas das experiências ela também já ela sistematizou então acho que alguns dos caminhos são esses eu queria também fazer uma reverência eu esqueci de comentar isso anteriormente o vídeo que foi mostrado que apareceram nossos colegas que são amigos também de luta dois deles o Agostinho e o Oswaldo que protagonizaram várias lutas aqui em São Paulo protagonizam estão aqui em vários movimentos isso é bem importante o vídeo que apareceu lá do Quebrando o Tabu então não sei se eles estão aqui nos vendo mas se estiverem um forte abraço para os queridos irmãos de luta de muito tempo e eu queria colocar mais algumas reflexões quando a gente fala da migração africana contemporânea no Brasil como isso agora se desmembra no campo a gente está no campo macro da fronteira trazer agora para o cotidiano da cidade pegar mais uns minutinhos só falar como que é os desdobramentos no campo então pegando aqueles que são colocados em situação de vulnerabilidade nós temos as chamadas casas de acolhida mantidas pela prefeitura no caso aqui de São Paulo ou algumas organizações da sociedade civil já da igreja 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 que recebe imigrantes e eles nessa condição passam por algum quadro de adversidade nem todos passam mas eles passam colocados nesses espaços porém nesses espaços existe uma certa temporalidade eles não vão ficar para sempre lá então dois, três, quatro, cinco meses já tem que sair e o que que acontece pressupõe-se que quem elaborou isso que em poucos meses a pessoa vai aprender o português claro, aqueles que não são dos palopes vai estar estabilizada com sua forma de rendimento enfim e não é assim que acontece então ao certo desses espaços aqui em São Paulo a gente tem o fenômeno dos prédios ocupados dos diversos movimentos sem teto e muitos imigrantes refugiados estão nesses movimentos sem teto em sua grande parte oriundos do continente africano e também haitiano então estão nesses espaços protagonizando junto lutas sociais enfim são colocados é um lugar que são colocadas a sociedade brasileira reserva para quebrar também um pouco dessa coisa que o governo paga isso o estado brasileiro paga x não cada um por si chegou ficou um tempinho tchau não conseguiu vai estar na ocupação e aqui no centro de São Paulo para quem conhece bem já tivemos aí o Cine Marrocos e outros espaços e eu cito um especial que foi o prédio da Torre de Vidro de 2018 aqui no Lago do Paissandu no final da Rio Branco era um prédio da Polícia Federal ocupado que era uma a gente chama uma ocupação híbrida de brasileiros e imigrantes e também de africanos e o prédio em maio de 1º de maio de 2018 ele pegou fogo e depois o prédio se não me engano eram 18 andares e desabou e muitos dos migrantes daquela época tiveram que ir em outros espaços e ainda que a sociedade se viu na época nós cobramos nós cobramos ainda que muitos sabemos onde está até hoje enfim é absurdo mas é coisa que acontece aqui no campo eu até fiz um texto na época já colocando a referência um texto de mais uma reflexão do campo os colegas que nos assistem podem buscar no Google entre selfies e escombros imigrantes e refugiados após desabamento no país eu coloco lá um conjunto de narrativas a minha experiência que eu vivi ali naqueles 10 dias tentando encontrar sobreviventes naquele espaço e acho que é um pouco isso e quando a gente fala de sociedade civil aqui em São Paulo particularmente acho que é importante a gente colocar sociedade civil em duas em duas categorias nós temos sociedade civil organizações que fazem um trabalho interessante com a migração mas são organizações de brasileiros em grande parte brancos que estão à frente dessas instituições e nós temos as associações dos imigrantes acho que é uma outra é uma outra forma de pensar o que é a vida pública política reivindicatória e essas associações de imigrantes que tem para organizar por exemplo dos africanos nós temos vários países e dentro de uma mesma nacionalidade nós temos vários também grupos coletivos associações que tem protagonizado vários eventos movimentos contestações eu coloco sempre aqui um grupo que eu gosto particularmente que eu acompanho muito o tempo que é o pessoal de Piafra Piafra para quem não sabe é uma parte da Nigéria e eles têm denunciado falando de todos não só o que acontece aqui no Brasil referente ao racismo e ou xenofobia ou xenorracismo como dizem mas também eles estão aqui no Brasil para chamar atenção da sociedade brasileira para o que acontece nos respectivos países de origem é o que a gente chama de ativismo transnacional inclusive estou falando disso no meu doutorado sobre isso as pausas indicatórias que muitas vezes não são contempladas pelos movimentos brasileiros de diversas matícias ideológicas então os Piafras por exemplo vão à rua chamar atenção da sociedade brasileira em especial brancos negros a classe política olha lá está tendo um massacre de homicídio enfim nós tivemos na pandemia vários atos que eles fizeram dos congolenses também os congolenses ano passado 2020 em plena pandemia fizeram também um ato simbólico que também é participante da organização fizeram uma denúncia do genocídio que acontece na República Democrática do Congo e o roubo de minérios coltan cobalto que servem para inclusive fazermos o celular pelas grandes potes europeias enfim e o índice do conflito por que eles estão aqui temos a sociedade brasileira e no final reivindicaram o Black Lives Matter a vida das negras importa ajoelhando fazendo lá o reverenciamento ao movimento que também vão na porta dos seus respectivos consulados reivindicar a democracia no país de origem enfim então são várias pautas mas são pautas que são acompanhadas pelos movimentos sociais brasileiros de diferentes vertentes de diferentes pautas de diferentes agendas acho que é um campo a se construir essa aproximação no âmbito desse associativismo transnacional isso é muito interessante de se analisar aí citando Paulo Freire os sujeitos protagonistas das suas próprias histórias e acho que é um pouco disso que eu tenho acompanhando ao longo desse exame nesse protagonismo migrante que muitas vezes é colocado como uma vítima passiva à espera de ajuda aquela coisa do subalterno sujeito subalterno e como eles estão fazendo no campo no cotidiano e nós através também desse trabalho que nós estamos quebramos isso frente a muitas dessas organizações do poder público da sociedade como um todo não, eles estão reivindicando protagonistas um exemplo que teve mais um dos exemplos em julho desse ano teve um ato em frente à porta da CNN a CNN fica aqui na Avenida Paulista em frente à Fiesp e um grupo lá de africanos falou não, nosso país está acontecendo isso a mídia brasileira não mostra a gente sabe que a nossa mídia é branco-cêntrica eurocêntrica nada se fala de África e eles fizeram uma marcha e foram à porta da CNN para falar olha o que está acontecendo no nosso país está acontecendo isso e óbvio que a CNN não mostrou nada inclusive fecharam a porta na cara deles mas eles ficaram lá três horas com um megafone para tentar chamar atenção então é isso estamos falando de vozes que estão na invisibilidade mas que estão reivindicando o protagonismo estão sentados esperando que a edição estão lá reivindicando cobrando fazendo suas articulações cobrando a classe política também brasileira qual você tem após os direitos humanos e o que você vai fazer em relação com o músico aqui e lá no nosso país de origem eu acho que a gente está vendo são ingredientes novos interessantes e é um pouco disso que eu tenho sistematizado nesses 20 anos muita coisa muitas articulações que foram criadas desde os anos 90 para cá porém pouco registradas um pouco do que eu estou comentando seja com artigos tese e outros espaços que eu tenho participado como a própria entrevista que a Bidena comentou da Folha de São Paulo está reverberando até hoje que bom ali foi uma conjunção de provocações que eu fiz mas precisava acho que precisa o debate da migração nós estamos aqui em grande parte dos colegas que nos assistem dos movimentos negros que nos assistem mas também mas no debate da migração é uma outra composição então acho que esse é acho que esse é interessante quando nós temos esse protagonismo também eu queria só fazer só mais uma observação e é eu não gosto de números mas vamos lá a gente fala no movimento das migrações que existem aqui no Brasil pouco mais de um milhão de imigrantes uma população de 210 milhões de habitantes mais de 210 enfim que é 0, alguma coisa não chega nem a 0,5% que é um número baixíssimo ao mesmo tempo que nós temos aí eu lembro de dados que falam de 3 antes era 3 milhões parece que agora subiu para 3, 3,5 4 milhões enfim entre 3 e 4 milhões de brasileiros morando no exterior brasileiros que estão na diáspora então a gente tem mais brasileiros morando na diáspora do que imigrantes no Brasil esse é um dado geralmente os movimentos da migração fala só que aí a gente tem que fazer o problema das cutucadas mas eu acho que é importantíssimo ter sempre o recorte racial da migração inclusive isso que eu falei na folha seja dos migrantes que aqui estão que os debates da migração negenciam o critério por raça o debate de ação de algumas das agendas de pesquisa e de organizações que é um migrante universal um sujeito abstrato todo mundo é igual se não são os migrantes não é assim quem sabe como funciona e é interessante que dos brasileiros no exterior também acho que a lógica é a mesma é ter esse recorte de raça gênero de classe social e eu fico muito feliz quando eu vejo Betânia Bárbara entre outros amigos amigas que estão nesses espaços no exterior protagonizando nesses espaços e também quebra muitos paradigmas acredito das próprias comunidades brasileiras que aí estão eu já tive uma oportunidade de morar em Bruxelas enfim então a gente sabe como funciona também a nossa própria interação junto aos nossos pares brasileiros e alguns casos brancos que às vezes não conseguem pô, mas você está lá como pesquisador você está com o insta e eu tenho inclusive citando mais um exemplo em 2019 eu tive a oportunidade de ser entrevistado pela Opal Tomates Opal Tomates que é uma das cofundadoras do Black Lives Matter ela veio no Brasil sua primeira visita ao Brasil em julho de 2019 ela saiu de Nova Iorque veio para cá e quem fez a ponte foi uma grande amiga também a Sara Sara Branco uma pesquisadora e ativista negra inclusive da coalizão também Sara é uma grande irmã de luta que a trouxe para o Brasil para alguns eventos aqui em São Paulo e falou Alex, pode apresentar ou Paula quer te conhecer legal a Sara conta muito dessa experiência dela em Nova Iorque sendo mulher negra pesquisadora de ponta e as relações as tensões que ela tem com as comunidades dos seus pares nacionais brasileiros que você está na Universidade de Nova Iorque e tu acha que é muito legal também esse perfil e é que eu falo sempre seja dos brasileiros que estão no diálogo ou dos migrantes que estão aqui é o recorte racial que muitas vezes ele é também negligenciado nas agendas de pesquisa nas organizações sociais e algumas agências onusianas que também negligenciam o assunto enfim há uma conjunção de interesses e por fim pensar também esses migrantes que estão aqui no Brasil os migrantes negros no geral africanos afro-latinos e por aí vai pensar também essa claro a contribuição que eles têm paciência muitos que estão como pesquisadores de conta nas universidades as câmaras de comércio enfim tem protagonistas em várias áreas mas também pensar que também não os exibem também de serem discriminados pela sociedade brasileira a gente teve violências em 2007 por exemplo atearam fogo no apartamento de estudantes africanos na Universidade Federal de Brasília o UNB em 2012 teve pichações racistas na Unesp contra o intercambista da África em 2011 mataram o Tony o Tony o estudante da Guiné-Bissau na Federal do Mato Grosso ele veio para cá um quadro que o Tony era uma mente exemplar uma mente brilhante veio estudar aqui no Brasil na Federal do Mato Grosso o empresário e dois policiais da Paisão mataram e na época o presidente da Guiné-Bissau foi em 2011 cobrou do Brasil como assim? nós mandamos nossos melhores quadros para vocês para nos trazerem todo esse desenvolvimento o conhecimento mas vocês nos mandam num caixão de volta? como assim? e na época o ministro das relações exteriores do governo na época o patriota ele teve que pedir desculpas públicas da Guiné-Bissau teve uma cobrança muito forte da comunidade internacional especialmente a comunidade guinense de lá e de cá que cobrou o Brasil para dar uma justificativa como assim? e da mesma forma que acontece ano que vem é um ano simbólico também porque ano que vem nós tivemos vai fazer 10 anos a morte da Zumira Zumira Cardoso que foi uma estudante angolana assassinada aqui no Brás quando ela confraternizava com seus conterrâneos e chegou um brasileiro começou a ofender eles chamaram de macacos depois esse cara voltou com uma arma atirou em todos e os tiros pegaram a Zumira e ela foi morta no Brás ela foi estudar no Brasil pode ser morta e voltar para Angola no caixão e por fim também nós tivemos em 2012 a detenção arbitrária aqui no centro de São Paulo isso eu acompanhei todos esses casos que eu estou falando que eu acompanhei presencialmente também e aqui em São Paulo eu lembro muito bem ali perto da Ipiranga quando nós tivemos a detenção de quase 600 africanos haitianos que foram levados em ônibus para a superintendência da República porque o governo é que eles apresentavam indícios de irregularidade no Brasil de estado e permanência em território brasileiro e nós promovemos provocamos o estado na época as instituições com uma explicação plausível mas é óbvio que a cor da pele foi determinante para essa detenção arbitrária sendo que a maioria tinha documento de permanência no Brasil então são violências cotidianas mas que não são visibilizadas inclusive a gente tem relatos da época escrita escrevi muito sobre isso também dessa violência que teve em 2012 porque ali foi mais de 10 ônibus levando um monte de africanos para a superintendência sem justificativa plausível enfim aquilo foi um absurdo mas são violências e a gente está aí na a gente que eu digo sociedade civil especialmente a sociedade civil composta por migrantes mulheres e homens africanos latinos de um dos demais países que tem tem protagonizado essa luta como eles dizem hoje na esfera pública quando você fala de constituição de políticas públicas que também estão reivindicando esse espaço nada sobre nós tem nós então é muito importante ver se o protagonismo também deles na formatação de políticas públicas que é necessário a voz mas é um pouco disso obrigado a gente sabe que é pesado mas você vai nos trazendo o retrato detalhadamente a gente vai tendo dificuldade para respirar é isso são as nossas lutas no nosso país racista e nem um pouco democrático nós estamos nos encaminhando para o encerramento eu vou dar um minutinho para a Bárbara um minutinho para a Lex e três minutinhos para a Betânia viu vamos começar com a Bárbara por favor querida que nós estamos aqui a caminho de encerrar a atividade de hoje eu gostaria de agradecer na verdade essa contribuição do Alex mexe muito comigo assim é de fato é muito triste né é reconhecer sempre né quando a gente está conversando sobre negritude sobre corpo sobre diáspora e fronteira que infelizmente ainda é como foi nos últimos 400 anos né mas de alguma forma eu sempre acho que eu carrego essa utopia da esperança e eu acho que o corpo negro ele traz uma história de resistência de força que sobretudo nesse período que a gente está atravessando agora de pandemia de crise de desconstrução acho que a gente tem muito a colaborar e de reconstruir e de de construir coisas novas de transformar e curar né eu sou filha de Aboluaê eu trabalho muito com a cura e a cura nesse processo profundo né a cura e na aceitação e no amor de si mesmo e dos outros e é isso eu agradeço eu quero muito continuar eu sou inscrita no canal desde quando a Betânia começou e obrigada 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 muita gratidão muita luz e até a próxima nós agradecemos imensamente Bárbara esperamos esperamos não teremos outras oportunidades de dar continuidade a esses diálogos Alex por gentileza eu queria agradecer né novamente a a Betânia pelo convite né foi muito já acompanhando a Betânia também nas redes foi legal essa estreitarmos esses laços né então fiquei muito muito amado aqui com o convite obrigado Betânia um grande pra também né e as suas reflexões né a sua vivência experiência a sua trajetória também e muito muito tocado pela sua fala também então agradeço muito né e muito muito importante escutar lá e a Silvani também que também essa semana nós falamos sempre estava ali agradeço a Silvani por toda toda a acolhida toda a atenção as reflexões também e obrigado também Silvani o nosso nosso querido Enoque que não pôde estar aqui conosco mas também uma menção para ele também né pelo ativismo dele ele como um haitiano pesquisador de uma universidade ponta né da Unicamp tem protagonizado aí também né esses passos né a gente vai sempre vai furando a bolha né e também tem uma contribuição importantíssima também então um abraço aí para o nosso querido Enoque e todos aqueles né mulheres e homens que nos acompanham a nossa 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 reflexão aqui de sábado e a gente fica à disposição para as próximas também muito obrigado aí obrigada Alex muito obrigado Alex obrigada acho que você trouxe questões que nos obrigam a incluir pautas subjacentes do racismo às nossas lutas cotidianas a Lerê Virgínia dizendo o africano vai para o Brasil acreditando que não é um país racista mas a realidade é cruel muitas das vezes eles descobrem a verdade da pior maneira ninguém os avisa sobre o racismo no Brasil Pedro Gasoleu bastante enriquecedor o tema com intervenientes sublimes Betânia nossa última coluna em 2021 porque semana que vem é a nossa última semana de transmissão nesse ano tão difícil voltaremos em 2022 né depois no dia 18 na luta para que 2022 nos seja mais leve por favor é isso minha irmã eu tenho só que agradecer nessas últimas minutinhas a todos vocês né nossos afronautas que tiveram presente conosco e que ativamente tiveram contribuindo com o debate com suas perguntas com suas contribuições como sempre agradecendo muitíssimo muito grata por esse ano por nós termos tido esse primeiro oito oito edições da coluna tecendo diálogos em negritude de diáspora e migração e sou imensamente agradecida pela fidelidade dessas pessoas queridas que ativamente estão aí se contribuindo para que esse debate né esse debate sobre a migração ele ele tenha um peso maior e eu me sinto muito feliz e muito grato aqui com as contribuições especialmente com a contribuição de hoje de vocês todos os outros que estiveram conosco trazendo a importância a necessidade a urgência né especialmente em nossos tempos agora tempos desafiadores da covid-19 né e não só né a covid-19 é só essa ponta do iceberg de todos os desafios que sempre estiveram lá né que se que se que pioram né que pioram simplesmente e a discutir a migração né e nós estamos nesse movimento transcontinental transnacional Alex esse é é um dos compromissos nossos também como brasileiros e brasileiras no mundo e e nessa nessa lusofonia o espaço da coluna quero dizer para vocês que estiveram conosco hoje está sempre aberto né fiquem à vontade para sugerir pautas fiquem à vontade para sugerir pessoas a ideia dessa dessa coluna ela nasce dessa desse desejo e dessa possibilidade de construir no espaço do canal pensar africanamente esse diálogo transcontinental partindo das nossas experiências enquanto movimento negro no mundo enquanto vive gente pessoas de matriz africana dos movimentos sociais então a gente está nesse diálogo e nessas últimas nessas três edições a gente teve participações que foram grandes presentes e convido a vocês a acessarem o acervo do canal verem essas contribuições eu agradeço muito tenho só que agradecer desejar a todos esse período de festa esse período de descanso para alguns que tiram férias para que aqueles que podem descansar descansem aqueles que puderem estar com suas famílias pelas festas que celebrem aqui a gente está quase no lockdown não sei como é que vai ser provavelmente vou ficar eu e meu filho aqui isolados praticamente em Frankfurt por conta dessa loucura que a Alemanha está vivendo com essa quantidade de gente ainda que não foi vacinada o luxo de escolher vacina mas aí que se permitem a liberdade de não se vacinar porque querem decidir enquanto isso a África ainda se encontra 3% agora talvez um pouco mais de acesso às vacinas então esses são os desafios que nós teremos e estaremos juntas minha irmã meus queridos minhas queridas minhas queridas estaremos juntos no próximo ano então em fevereiro se vamos voltar a partir do dia 18 então nos encontraremos com a nossa coluna em fevereiro de 2022 com muita alegria e com todo o prazer que sempre temos muito obrigada a todos vocês minha família meus queridos e até o ano que vem boa passagem de ano muita força paz e muita luz para a gente também e festa quando se a gente puder celebrar obrigada para quem puder celebrar acho que vai ser um momento quase que de uma catarse porque o ano passado o isolamento foi total no Brasil nós ainda estamos não chegamos ainda a quarta onda mas pelo que a gente está vendo ocorrer na Europa é provável que ela já esteja a caminho então afronautas autocuidado e cuidado mútuo nós estamos nos despedindo de vocês hoje da coluna da Betânia esse ano mas semana que vem nós ainda temos transmissão e na terça-feira nós vamos dialogar com parlamentares negras sobre representatividade política eu não coloquei os nomes aqui para vocês ainda porque eu estou aguardando ainda algumas confirmações mas a deputada Andréa Jesus de Minas Gerais já está confirmada ela que como muitas das nossas parlamentares negras tem sofrido pressões ameaças então vamos dialogar um pouco sobre essa representatividade das mulheres negras na política no Brasil eu queria dizer as pessoas que estão aí falando da importância que o canal teve que o canal tem a Tatiana dizendo que o ano 2021 foi um pouco mais leve por causa do canal para mim também viu Tatiana para mim também eu me me reconstruo me reforço a cada encontro com cada um e cada uma de vocês tantas pessoas que vêm aqui na sala de transmissão como afronautas que nos seguem fidelissimamente estão sempre aqui conosco muito obrigada Andréa muito obrigada Bárbara muito obrigada Betânia ao Enoch que tentou e não conseguiu se conectar não conseguiu entrar na sala de transmissão também nossa muito obrigada estamos te aguardando numa outra ocasião Marina que está aí moderando o chat muito obrigada a vocês todos todas todos meus agradecimentos sinceros por estarem conosco e é claro que eu estou aguardando vocês terça-feira às 19h e como sempre digo não me deixem só até terça às 19h tchau tchau